O segundo colóquio de Direito ao Trabalho e Lazer tem como convidada a professora Maria Augusta Tavares. Ela é mestre doutora em serviço social e tem pós-doutorado em História Contemporânea e Economia. Suas pesquisas no campo do trabalho abordam aspectos relacionados à forma de exploração contemporânea, sua tendência à informalidade e à precarização, inclusive entre imigrantes. Maria Augusta é líder do grupo de pesquisas sobre o trabalho na UFPB e integrante do grupo de estudos do trabalho e dos conflitos sociais no Instituto de História Contemporânea, na Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Bom dia, professora Maria Augusta Tavares. Muito obrigada por aceitar o convite para participar deste colóquio sobre trabalho e lazer. A primeira pergunta é, de que maneira a política de flexibilização do trabalho proposta pelo governo Temer afetará os direitos dos trabalhadores? Bem, eu diria que a flexibilização, por si só, ela já é extremamente prejudicial aos trabalhadores, mas não é a única proposta do governo que causa, que retira direito dos trabalhadores. Eu não sei se vocês sabem, mas a flexibilização, ela não é apenas flexibilização da gestão do trabalho, é flexibilização também do processo produtivo. E ao se flexibilizar o processo produtivo, isso gerou uma nova divisão internacional do trabalho, o que gera imensos prejuízos, sobretudo para a periferia do mundo. E essa flexibilização, ela se dá, sobretudo, por conta do desenvolvimento da microeletrônica. A microeletrônica permite que o processo de trabalho, ele seja flexibilizado a tal ponto que um produto pode ser pensado em qualquer continente e executado em outro. E nesse sentido, a divisão do trabalho, ela se dá de tal forma que as atividades consideradas nobres, como planejamento, design, eu diria o projeto, o pensar, fica nos países centrais, enquanto as atividades manuais, em alguns casos, quando dependem de atividades manuais, elas vão ser realizadas na periferia do mundo. Então, vocês vejam que há aí uma nítida divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. De modo que o trabalho intelectual cabe a determinados centros, aos países desenvolvidos, se a gente quiser chamar assim, enquanto outras atividades, as outras atividades de execução, elas cabem à periferia do mundo. Então, com isso, a gente já vê que há uma desigualdade e que há prejuízos para o trabalhador. Mas isso só não é suficiente. Há também a flexibilização da gestão do trabalho. E essa flexibilização da gestão do trabalho implica diferentes modalidades de trabalho, é uma propaganda, uma divulgação muito grande do empreendedorismo, que é oferecida aos trabalhadores como se fosse uma grande saída, e, na verdade, é extremamente prejudicial aos trabalhadores, na medida em que seus direitos são afetados. Mas, eu dizia inicialmente que, em se tratando, porque a pergunta se refere ao governo Temer, não é isso? Então, em se tratando das medidas adotadas por esse governo, a flexibilização não é apenas a flexibilização que a gente deve considerar. Primeiro, há uma proposta de flexibilização da jornada de trabalho. Vocês devem saber que as jornadas de trabalho, em geral, há exceções, mas, em geral, são jornadas de 44 horas. Algumas de 40, tem pessoas que não trabalham aos sábados. E a proposta atual é de 48 horas por semana. Então, quer dizer, no caso, quem não trabalha no sábado, teria que ter uma jornada bem maior nos outros dias. E fala-se até de um teto de 12 horas de trabalho. Então, isso ia exceder essas 48 horas. Além disso, há também uma outra medida, uma outra proposta desse governo, que é a proposta da terceirização. A terceirização, na sua origem, a ideia da terceirização era terceirizar apenas as atividades secundárias. O que é a atividade secundária na universidade? É transporte, é segurança, é limpeza. Então, a ideia original da terceirização era essa. Apenas atividades secundárias, nunca as atividades nucleares. Contudo, na periferia, onde nós somos sempre mais reais que o rei, essas atividades, a terceirização, ela tem sido incorporada, e, aliás, nem é surpresa, porque no início do discurso da terceirização, tem um autor chamado Benjamin Corriar, que escreveu um livro, Pensar pelo Aveso, que ele já dizia, ele já previa como seria a terceirização em países como o Brasil. Quer dizer, em lugar de se respeitar aquela ideia de terceirizar apenas atividades secundárias, iriam terceirizar também as atividades nucleares. O que é a atividade nuclear na universidade? Ensina, ensino, desculpe, pesquisa. São as atividades que são normalmente desenvolvidas pelos professores, em geral, concursados. Então, o que é a atividade nuclear, por exemplo, numa empresa de energia elétrica? São aquelas atividades que dizem respeito diretamente ao fornecimento de energia. Contudo, o que acontece no Brasil, desde o início da terceirização, é que muitas atividades nucleares, elas foram terceirizadas. E essa terceirização, ela tem gerado imensos problemas para a classe trabalhadora. Por exemplo, tem vídeos, eu conheço, por exemplo, um que eu tenho, que é da empresa de energia elétrica de Minas Gerais, onde muitos trabalhadores terceirizados assumiram atividades nucleares na empresa de energia elétrica. E muitos tiveram acidentes que foram fatais para as suas vidas. Por quê? Porque a terceirização, pela sua pressa, ela não treina suficientemente essas pessoas. Esses trabalhadores não estão preparados para a atividade, como estão aqueles outros que têm contrato formal, com direitos assegurados na empresa. Só que o trabalhador terceirizado é um trabalhador mais barato. Ele é mais barato para a empresa, até porque alguns direitos ele deixa de ter. Então, o que tem acontecido, quer dizer, nesse momento, no início, já havia isso, de atividades nucleares estarem sendo ocupadas por trabalhadores terceirizados. Mas, agora, a proposta do governo Temer é que a terceirização se generalize. Que todo e qualquer trabalhador possa ser terceirizado. Então, vocês podem imaginar o que isso vai significar para os trabalhadores. Porque a terceirização não significa... Há alguns trabalhadores terceirizados que têm alguns direitos. Mas, em geral, os salários são menores, as condições são bem precárias. Enfim, essa é uma proposta que, realmente, vai atingir a toda a classe trabalhadora. E é uma das que constam no pacote desse governo. Uma outra proposta é a prevalência do negociado sobre o legislado. O que significa isso? Significa que nós temos leis do trabalho. As leis do trabalho existem. Elas não deixaram de existir. Contudo, a proposta atual do governo Temer é que o que os trabalhadores negociarem numa negociação coletiva com o empregador, mesmo que isso atinja direitos do trabalho, o negociado vai prevalecer. Mesmo, digamos, que os trabalhadores concordem, e os trabalhadores, em muitos casos, concordam pela sua extrema necessidade, pelo medo que o trabalhador tem do desemprego, porque ele sabe que tem um imenso exército de reserva esperando pela possibilidade de conseguir um emprego, então ele acaba aceitando redução de direitos. Então, digamos, que ele aceite não ter férias, que ele aceite não ter décimo terceiro, que ele aceite não receber hora extra. Desde que isso seja negociado, o negociado vai ter prevalência sobre o legislado. E mais grave ainda, há ainda um outro projeto de lei no qual pode haver essa negociação entre o empregador e o empregado individualmente. Ora, se isso acontece, ele está enfraquecendo a negociação coletiva e está criando um imenso problema entre os trabalhadores. Porque, digamos, que entre os trabalhadores, uns tenham mais medo, porque têm mais necessidade, porque têm uma condição de vida mais difícil. E ele, individualmente, aceite uma condição que os outros não querem aceitar. Então, com isso, ele está enfraquecendo a negociação coletiva e está criando um problema entre os trabalhadores. Significa dizer que, em lugar da contradição entre capital e trabalho, que são polos opostos dessa nossa sociedade, em lugar da contradição se dá entre capital e trabalho, o capitalista, o empregador, desloca essa contradição de tal maneira que ela vai ser intratrabalho. Então, a dificuldade, os problemas que vão existir vão estar entre os próprios trabalhadores. Ele coloca um trabalhador contra o outro. Agora, isso não significa que as leis do trabalho desapareceram. Não. Elas não foram revogadas. Elas continuam a existir. Mas elas vão sendo enfraquecidas. E, na medida em que essas situações forem sendo aceitas, qual é a tendência? A tendência é que desapareçam essas leis do trabalho. Então, essa também é uma medida da maior gravidade que está sendo proposta por esse governo para os trabalhadores. Uma quarta proposta... Você tinha me perguntado só uma, né, Annaline? Uma quarta proposta é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela tem sido apontada como uma necessidade. Ela tem sido justificada por um suposto déficit. Na verdade, não é o que dizem os especialistas no assunto. Eu não sou especialista nisso, mas tenho lido alguns deles que demonstram matematicamente que esse déficit não decorre da ausência de contribuições dos trabalhadores. Não é por aí. Entende? Na verdade, essa é a justificativa que o governo está dando para sacrificar mais ainda, para penalizar mais ainda os trabalhadores. De tal maneira que está sendo alterada a idade, né, a idade dos trabalhadores teriam que trabalhar mais cinco anos, né, está sendo também igualado a condição, porque antes era diferente a condição do homem e a condição da mulher, até porque, em geral, a mulher tem dupla jornada e, bem, estão sendo igualadas as condições de homem e mulher e estão sendo igualadas também as condições entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano. Então, essa é uma das medidas também que afeta diretamente o trabalhador. E é uma coisa palpável que o governo fica procurando as saídas que ele procura para a crise só afetam o trabalhador. O governo não tem preocupação, por exemplo, de taxar as grandes fortunas. O governo não tem preocupações de fazer alterações no imposto de renda. não sei se vocês sabem, o professor deve saber que descontam do salário dele um percentual que é equivalente a qualquer sujeito que ganhe um milhão de reais ao mês. Quer dizer, tanto faz, ele ganha 10 mil e o outro ganha um milhão, o percentual a ser a ser retirado do salário é semelhante. Então, e nós não vemos o governo ter nenhum tipo de atitude que retire, por exemplo, dos bancos, os bancos que têm ganho assim, somas astronômicas e não há nenhuma interferência do Estado no que se refere a esses ganhos, no que se refere ao que se cobra pelo cheque especial, pelo cartão de crédito e coisas dessa natureza. Todas as medidas que o governo encontra para solucionar a crise que não é nossa, a crise é do capital, não é do trabalho, mas todas as saídas passam por medidas que prejudicam o trabalhador. e por fim a PEC 241 que todo mundo deve estar acompanhando que prevê um congelamento de 20 anos para o orçamento atingindo diretamente saúde e educação e a todos nós trabalhadores e ainda bem que tem uns adolescentes mais corajosos do que nós e uns jovens que estão tomando alguma atitude ocupando escolas e fazendo o seu protesto Nesse momento o movimento que de fato merece o nosso respeito é esse movimento porque as centrais sindicais os trabalhadores em geral estão muito defensivos estão muito acovardados e é preciso se fazer alguma coisa porque vocês imaginem se a situação da educação e da saúde hoje ela já é um caos vocês imaginem em 20 anos que a população vai crescer vai ser a população tende a crescer o que vai significar a PEC 241 significa não haver concursos significa não se criar novos cargos significa salários irrisórios enfim essas cinco propostas dão conta dos imensos males que esse governo faz a classe trabalhadora todo o vem